Olá pessoal, que alegria estar aqui mais uma vez com cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos aos episódios diários da Comunhão Espírita de Brasília. Mais uma vez estou aqui sem a minha vida viva, mas em breve ela estará conosco. Vamos à lição de hoje do nosso livro, Momentos de Renovação, do Divaldo Franco, por Espíritos Diversos. E o tema de hoje, a lição 18, chama-se Esforço de Renovação. E é uma, é da Joana de Ângeles, tá? Do Espírito Joana de Ângeles. Vamos lá. Há quem informe que a adesão aos princípios da fé religiosa traz um contingente de aflições e desencantos. Disse que após a convicção espírita abraçada, as pessoas tornam-se taciturnas e meditativas. Alega-se que a alegria cede lugar a cisudez e as ambições são substituídas pela indiferença. Estranham essas pessoas o que acontece e por isso afirmam o desejo de manter distância em relação à doutrina renovadora. O problema, no entanto, resulta da ótica pela qual os trêfegos e gozadores observam a ocorrência. O retorno após uma jornada mal sucedida é sempre feito com cuidado e ponderação. Os que abraçam a verdade já não podem compactuar com a mentira dourada. Raramente o riso expressa felicidade, assim como a seriedade nem sempre reflete equilíbrio. Confunde-se responsabilidade com sofrimento e equilíbrio com indiferença, ante as coisas de valor nenhum. É natural que assim sejam considerados os comportamentos responsáveis. Os pau-raradores exibem na loucoacidade o que não possuem na intimidade pessoal, que é o discernimento. Os permanentemente festivos estão em fugas espetaculares do próprio eu. Os fívolos e utilitaristas vivem embriagados pela ilusão, receando enfrentar-se. Quando se dá o encontro com a certeza da imortalidade, o primeiro passo é a renovação da paisagem mental com a consequente alteração do comportamento. Nenhuma estranheza deve causar o fato. Identificando o tempo perdido, o homem lamenta-o, esforçando-se por recuperá-lo. Conhecendo a extensão dos seus erros, arrepende-se e luta pela reabilitação. Descobrindo novos valores, abandona as quinquilharias e busca conquistar outros recursos. A visão da realidade clarifica interiormente o indivíduo que de pronto se renova. Compreensível, portanto, que venham as lutas após a aquisição das forças que o conhecimento proporciona. As pessoas ligeiras e fúteis ainda não têm resistência para o esforço de transformação moral. Toda obra exige planificação. O trabalho impõe esforço. Qualquer aquisição nobre pede sacrifício. A aquisição da paz interior e a alegria da imortalidade não se expressam mediante exibição bizarra ou propaganda bombástica, mas através da identificação das tarefas logradas diante das infinitas possibilidades de novas vitórias em relação ao que falta ser conquistado, impondo, sem dúvida, uma profunda mudança de comportamento. Então, olha só o que Joana nos traz. Que é importante a renovação. Precisamos nos esforçar. E quando nós... Já é uma continuação do episódio anterior, onde fala da autoanálise. Precisamos nos autoanalisar. Porém, algumas pessoas, quando nós começamos a fazer mudanças em nossa vida, sempre vão existir aqueles que vão falar que a gente mudou, que a gente ficou sisudo, como ela fala aqui. Não é nesse sentido. Quando nós mudamos a forma como nós percebemos as coisas, alguma coisa deixa de ter aquela importância que a gente dava antes. Por quê? Porque quando a gente começa a se perceber como espírito imortal, algumas coisas perdem o sentido para nós. Passam a ser menos... Como que eu posso dizer? A gente passa a dar menos importância a isso. E isso causa estranheza nas outras pessoas. Uma criança, quando é pequenina, bem pequenininha, e ela precisa de mamadeira, de coisas que são relativas às crianças. Quando ela se torna maior, adolescente, ela não vai usar mais mamadeira, ela não vai precisar, porque perde o sentido utilizar isso. E, assim, quando nós vamos encontrando, compreendendo a doutrina espírita, vamos conhecendo um pouquinho mais, nós começamos a mudar a forma como nós pensávamos, o valor que nós dávamos a algumas coisas. Isso é normal. Não significa que nós vamos ser perfeitos ainda, que nós vamos, não vamos errar, mas muitas coisas, a gente tem uma mudança de consciência. Isso é importante, né? Essa ampliando a consciência e vamos aprendendo, e aí determinadas, determinadas amizades, determinadas situações, determinadas questões não fazem mais sentido. Por quê? Porque a vibração, às vezes, muda. Não que a gente fica melhor, mas deixa de gostar de determinadas coisas que a gente pensar que aquilo, percebe que aquilo não é tão mais importante, que existem outras coisas que podem ser mais importantes. Então, são mudanças e ampliação de consciência. Então, precisamos, ela fala para a gente se esforçar em relação a isso. O que que ela fala aqui? O trabalho impõe esforço. Qualquer aquisição nobre pede sacrifício. Então, a gente precisa, né? Fazer um sacrifíciozinho, assim, em tudo, para tudo na nossa vida. Abrir mão de determinado seu escolho, um determinado caminho. Então, às vezes, eu preciso abrir mão de outro, porque a gente não pode ter tudo, né? Nesse momento. Então, a gente faz as escolhas. Não significa que você é triste. Tem pessoas que acham que a gente é triste, é infeliz. Por quê? Porque a gente não faz as mesmas coisas que elas fazem. Então, elas acham que a felicidade para elas é fazer um tipo de escolha. E como nós não fazemos a escolha delas, nós somos infelizes. E, às vezes, não é bem assim. Não é? Então, a gente tem que também respeitar. Outra coisa que Joana nos traz aqui, que cabe um comentário. Aqui, ela fala que tudo depende da ótica pelo qual as pessoas olham. Então, nem tudo que a gente pensa, né? Que o outro pensa que a gente é infeliz por alguma coisa. Muito pelo contrário. mais felicidade. Ou, porque a felicidade, muitas vezes, as pessoas olham no que está fora, no que é exterior, nos bens, no material, e não no que está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. No episódio anterior, nós vimos isso, né? Que Jesus fala. O reino de Deus é uma construção diária. E essa construção exige esforço. Esse tema, quando eu estava ali, me lembrou muito de Paulo de Tarso. Paulo, discípulo, posto de Jesus, que tinha uma vida, era um homem rico, era um doutor da lei. E, quando ele começa, né? Quando ele dispersa, quando Jesus, né? Quando ele se depara com Jesus, o que que acontece? Ele faz uma transformação na sua vida. E, nessa transformação, ele teve que, né? O pai não queria mais em casa, ele teve que passar um tempo longe e retornar pra poder, pobre, sem dinheiro, perdeu tudo. Mas ele encontrou o quê? A paz, o reino de Deus dentro dele, a felicidade. Exigiu esforço, exigiu. Ele teve que abrir mão do homem velho, ele teve que abrir mão do Paulo de Tarso Antigo. Então, na nossa autotransformação diária, muitas vezes nós precisamos sacrificar alguma coisa, outra. Não autoflagelar, não é isso, como eu sempre repito, mas modificar. E toda modificação causa incômodo, sai da zona de conforto. É isso? Bom, aqui também é um tema de palestra, mas não dá pra gente ficar aqui conversando. E é isso. Até a próxima. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.